Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante essa sua participação para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. É essa a nossa intenção aqui, principalmente esse vídeo aqui. Vamos falar aqui de desemprego. Acabou de sair um estudo, pesquisa aí do IBGE, e verificou que temos hoje, no Brasil, já começa a ficar nervoso, né? É tenso. 13 milhões e 100 mil desempregados. É, é isso que a gente tem hoje aí. Ah, Giovanni, mas qual o contexto aí que você quer colocar isso? Eu quero colocar para vocês que lá na Câmara dos Deputados não tem desemprego, não. Não tem, não. Lá o Brasil dá certo. Lá temos muitos empregos, boas aposentadorias, bons salários. Lá dentro, na Câmara dos Deputados, é um Brasil à parte. E se vocês quiserem, eu faço também do Senado, faço do Poder Executivo e faço do Poder Judiciário. Aí eu dependo da opinião de vocês. Comentem aí embaixo. E que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis também. Vamos lá, gente. Olha só. Hoje, vou dar alguns dados aqui do Portal Transparência, que você também pode encontrar. No próprio site da Câmara. Olha só. São 513 deputados. Cada um ganha aproximadamente 34 mil reais por mês. 33 mil e quebradinhos dá 34 mil reais por mês. Segundo a ONG Transparência Brasil, isso custa para o Brasil, para nós brasileiros, inclusive para você desempregado, cada deputado desse custa 6 milhões e 400 mil reais por ano. É isso que cada deputado desse custa para a gente. Se somar, dá mais ou menos 3 bilhões e meio por ano. É isso que eles custam para o Estado brasileiro. O que eu quero colocar para vocês, gente, é que essa estrutura do Brasil hoje é insustentável. Não dá. Não dá para... O povo brasileiro não aguenta mais sustentar essa estrutura aí. Tem que... O que vai ser feito? Pelo menos a informação eu já estou passando aqui. Esses caras, esses 513 deputados, eles têm 8.957 secretários parlamentares. São aqueles que ficam atrás deles, dando informações, fazendo pesquisa, articulação, office boy deles, vai lá, fala com fulano que tem que fazer isso, 8.957. Tudo cargo comissionado. Tudo cargo comissionado. Ou seja, não precisa de concurso, é nomeação. Livre nomeação. São 4.087 aposentados, 3.032 pensionistas, servidores públicos efetivos. Esses são guerreiros, fizeram concursos, correram atrás e conquistaram ali seu espaço. São 2.896. Cargos de natureza especial, mais cargo comissionado, 1.485. Se a gente somar secretários parlamentares com cargos de natureza especial, dá mais de 10 mil cargos em comissão. Dá mais ou menos 20 assessores. 20. Você tem um deputado federal ali, mas atrás dele tem 20 pessoas que são os assessores dele. É isso que a gente está pagando. Tem mais estagiários e menores aprendizes. São 634 estagiários e menores aprendizes. Recapitulando, está aí, 513 deputados, secretários parlamentares, 8.957, aposentados, 4.087, pensionistas, 3.032, servidores efetivos, 2.896, cargos de natureza especial, 1.485, estagiários e menores aprendizes, 634. Eles já gastaram, do orçamento anual, 990 milhões de reais. Mais um pouquinho aí, eles vão chegar a 1 bilhão de reais. Não fechou o mês ainda, eles devem conseguir, sim, bater essa meta aí, e torrar 1 bilhão de reais lá. E, até agora, pode olhar lá no site, não foi votada nenhuma proposta de lei, nenhuma proposta de lei ainda foi votada, só decreto presidencial e medida provisória, uma ou duas medidas provisórias. Nenhum projeto de lei ainda foi aprovado, foi votado, não teve votação ainda em 2019 na Câmara, e os caras já torraram 1 bilhão de reais, 1 bilhão de reais. Só que, olha que engraçado, se você for lá, você pode depois verificar lá no portal Transparência, como é que foi gasto esse 1 bilhão? Aparece lá, combustível e lubrificantes para o carro, passagens aéreas, e uma grande parte, gente, desse valor, foi gasto com locação de mão de obra. Estou te falando sério, locação de mão de obra. Os caras gastaram. Se não bastasse os caras terem 10 mil cargos comissionados, mamando dentro da Câmara dos Deputados, os caras ainda gastam uma fortuna alocando mão de obra, fazendo locação de mão de obra. É isso mesmo. Cara, só quem ficou desempregado sabe, está sentindo no peito a indignação disso aqui. Eu já fiquei desempregado. Quem ficou desempregado aí, dá um joinha aí. se quiser, comente sua experiência. Sabe o que é ter um pai, uma mãe desempregada, está desempregado, precisando pagar a conta, precisando honrar com seus compromissos, seu filho na escola, comida. Só quem ficou desempregado sabe o que é isso. Sabe, fere a nossa dignidade. Mas eu acho que pior do que ficar desempregado é a gente saber disso aqui. Gente, essa instituição aqui, ela está falida. Ela não funciona. Olha só, gastou um bilhão e os caras não votaram uma proposta de lei. E a única que eles vão querem aprovar, querem votar, a primeira é a PEC, é para detonar o pobre. Para detonar o regime geral de previdência social. Não vai ter contribuição para o militar. Os servidores vão prejudicar os servidores também. Na verdade, vão arrecadar mais para eles. Mas assim, não há nenhum interesse ali. O Brasil hoje não consegue sustentar e manter uma estrutura dessa, uma instituição que não se mantém mais. Se tivéssemos metade desses deputados pagassem as pensões e as aposentadorias que têm com os servidores públicos que têm e com os menores aprendizes, já seria o suficiente. Isso eu acho que o Estado consegue suportar e seria mais fácil de fiscalizar. Então lembre, quando você olhar para um deputado federal, saiba que ele tirou do seu bolso 6 milhões e 400 mil reais. E o brasileiro está sofrendo 13 milhões e 100 mil desempregados no Brasil. É muito duro. Acho que o mais duro do que ver esses 13 milhões desempregados é ouvir essas informações aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que saber. O Brasil tem que reagir e temos que ter cidadania. Espero ter ajudado. Vamos continuar aí trabalhando, informando e trazendo um pouquinho de informação útil, relevante, verdadeira para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.